Olá família, começando mais um vídeo pra vocês. Eu já comecei o vídeo aqui no quintal, tô de avental, comecei a lavar os pratos, falei, deixa eu ir lá dar um bom dia família, iniciar um vídeo do meu dia. Hoje é quarta-feira, dia 27, amanhã é 28, amanhã é aniversário da cidade, daqui de Kamaçari. Se eu não me engano, é 265 anos de Kamaçari, né, da cidade. Vai ter um trio de Léo Santana aqui amanhã, pra quem gosta assim dessas festas, né, vai ter Léo Santana aqui amanhã. Mas enfim, eu gosto de ficar no meu cantinho, não gosto dessas festas assim não. Deixa eu falar outra coisa, eu gostava quando era jovem, né, hoje em dia não ligo mais não. Aí, é, o muro ali, ó gente, fizeram o muro? Não fizeram o muro, colocaram as placas ali pra disfarçar, eu vou virar pra vocês verem. Eu vim atrás de umas amoras, mas não achei, ó lá, colocaram as placas pra disfarçar, tipo, não tá sem pedreiro, quando pedreiro arranjar um pedreiro a gente faz. Resumindo, vai deixar isso aí até quando não der mais. Pessoas são assim, né gente, aí vai enrolando, enrolando, deixando, até acontecer uma coisa pior. Ai, ai, viu, não sei não, não sei o que é que pensa não. Tipo, poderia ter evitado de cair, né, ter feito alguma outra coisa, mas não, espera cair primeiro, aí vai cair até, ninguém sabe quando. Tem limão aqui, não quero, tem mais, acho que ainda tem um lá. As amoras, gente, só tem umas duas pingadas pra Arthur. Tudo verdinha, gente, esse pé aqui é menor, não deu. Arthur ama amora, mas tá sem amora aqui. O pé de caju tá florescendo. A gente tá o almoço, que hoje ainda tem aula pra, mas eu acho que amanhã não tem não, mas eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, lavei meu cabelo ontem, usei a... o cronograma, usei o detox. Ó como ele tá lindo. Tá bem sedoso. Quando eu chego na cozinha eu prendo, gente, minha piranha tá aqui, ó. Eu não gosto de ficar em cozinha cabelo solto, não. Ó, bem soltinho, ó. Ó os batuques lá no fundo. Agora vamos fazer meu almoço, né? Preparando meu café. Aqui tem um pão de uma com manteiga. Coloquei até demais, gente. Esse pão aqui de passas, ó, da Alimiar, que eu amo. Não sei se aí na cidade vocês veem, porque ele é daqui da Bahia, eu acho. Se eu não me engano é daqui, quer ver? Salvador, Bahia. Eu lembro que era perto de onde minha irmã morava. Era com a mesma rua. Ó, tava usando essa manteiga, acabou. Aí eu comprei essa, tava 18 e pouco, original de Minas. De Pouso Alto, Minas Gerais. Tô abrindo aqui. Essa daqui é mais amarelinha da vaca. E essa daqui é mais clarinha. Mas assim, gente, as duas são gostosas, sabe? Eu amo manteiga. Aqui tem farofa, gente, que eu fiz também ontem, ó. Acho que tem farofa, que é ovo. E aí eu vou esquentar aqui. Gente, eu faço uma coisa, não me julguem, tá? Que é pão. Também, ó, eu coloco, gente, depois que eu passo manteiga, um tiquinho de açúcar por cima aqui, pra poder assar na frigideira. Não me julguem, não façam isso, tá? Essa é coisa minha. Pelo amor de Deus, não quero incentivar vocês a fazer gordices, tá? Ó, vou abrir aqui pra deixar descongelar, porque aqui ainda tem, dá pra usar ainda. Fezinho ficou assim. Presunto. Pãozinho ficou bem assadinho. E um cafezinho com leite. Coloquei esse feijão ontem, gente, pra... De molho, na água, né? Pra hoje ele mais ser molinho. Apesar que ele já é molinho, ele é a marca, é esse que é bom. E aqui tem cebola, pimentão e alho. Vou dar uma fritadinha. Vou colocar o feijão no fogo. Fritei. Uma dica, quando estiver perto de terminar, você coloca cebola e pimentão e abafa. Gente, o segredo é não fritar muito. Frita um pouquinho de um lado e do outro, já tá bom. Só porque eu deixei de molho, pegou pressão um pouquinho, gente. Já quase esbagaçou. Eu não gosto de feijão muito mole, não. Mas já tá ótimo, ó. Ficou rapidinho na pressão, ó, pra isso. Nossa, não esqueci de mostrar pra vocês. Sentei aqui. E eu tô viciada, gente. De botar pimenta calabresa pra cima da comida. Só que eu tenho um gastrite, né? Então me dá azia comer pimenta. Aí eu como a pimenta calabresa. Ela dá menos azia. Mas é porque é muito gostoso, sabe? Misturei o macarrão, farofa, feijão, banana. E eu coloquei a pimenta calabresa pro cima. Organizando aqui meu guarda-roupa, né? Arrumando aí. Tava olhando aqui, gente. Meu vestido do meu noivado, olha. Tava organizando o nosso vestido da Sheik. Que eu recebi. Que eu já mostrei pra vocês. Aí eu vou guardar. Aí esse vestido aqui, gente. Foi o que eu conheci, Torre. O que eu fiquei com Torre a primeira vez. Foi com esse vestidinho aqui, ó. Todo apertadinho. Tamanho P. Aí eu entrava nele, gente. E esse daqui foi o vestido do nosso noivado. Olha. Que lindo. Via Charme. Olha que lindo. Noite eu tô aqui. Minha cozinha tá cheia de prato pra lavar. Mas enfim. Separei já o feijão aqui pra poder guardar. Uma delícia, gente. Feijão gostoso demais. Tava organizando meu guarda-roupa. Deu uma organizadinha boa. Olha, gente. Eu coloquei aqui os feijão, né? Nesses potinhos. Pra eu colocar na geladeira, no congelador. E tem um que tá na panela pra eu comer. A gente comer amanhã. Foi melhor hoje outro dia, né? Hoje tá um calor, gente. Tá um calor tão grande. Que vocês nem imaginam. Minha garganta continua inflamada. Também é um remédio. Mas ainda continua inflamada. Arthur tá tomando banho de piscina. Que tá muito quente aqui. Aí meu sogro tem um tanque que ele reserva água. Pra limpar a casa quando falta água. Sabe? Uma água de reserva. Mas não é de beber, não. É água pra fazer as coisas dentro de casa. Limpar banheiro. Essas coisas. É um tanque reserva que tem aqui. E aí meu sogro ia lavar esse tanque. Aí encheu de água pra Arthur brincar. Daqui a pouco ele vai lavar. E Arthur tá lá brincando. Vou mostrar pra vocês. Dei almoço a ele. E agora eu vou dar um banho nele. Porque já ficou lá demais. Olha meu peixinho aí, gente. Tá aí. Já tem mais de uma hora que tá aí. Vou tomar banho agora. Já tá virando. Eita, tá ficando velhinho já. Já tô até arrepiado. Vixe. A mamãe já esquentou a água pra quebrar frio da água gelada. Ei, ei, ei. Pra você tomar um banho, ela vai fazer cabelo. Falando em cabelo, gente. Olha como tá grande. Tá bom, não tem que cortar. É tomando cortar. Tá vendo esse frio? Eu coloco dentro da água. Depois eu, ó. Feço. Deixa eu ver se corriga aqui. Feço. Depois aqui embaixo. Eu acho que tem esse fininho. E, ó. Tá mais de frio. Uau. Você veio no Kinder Joy, não foi? Kinder Joy. Ah, ah. Vamos tomar banho agora. Não dá pra você comprar o Kinder Joy. É? É. Dona Nete tá ali almoçando. A Angela tá ali. É a família, vó. É a família, vó, 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 vó. Vá, vó, 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 vó. De queijo. Nunca mais eu fiz esse bolo de queijo. Mas a Viviane me deu um queijo. É, eu empedrei ele. Aí eu desempedrei ele ontem. E vou fazer um pão de queijo que eu amo. Que é bem prático. Vou mostrar os ingredientes pra vocês. Vou separar aqui. Já peguei aqui o queijo pra ralar. Que ele tá assim. Um pedaço. Já peguei aqui. Já tô ralando aqui, ó. Aí agora eu vou separar os ingredientes. Vou passar tudo pra vocês. Ó, família. Esse vlog é dentro de outro vlog, gente. Aqui já é outro dia, né? E aí eu vou fazer o bolo. E tem esse cusculho aqui com queijo. E tem banana que eu cozinhei pra comer. Com café. Já untei essa forma aqui. Falta tirar a farinha. E eu vou ver. Se der, eu vou fazer duas receitas. Aqui tem os três ovos. Eu tô separando. Aí eu tô ralando o queijo aqui. Eu não sei se o fermento vai dar ou a farinha. Então vamos ver os ingredientes, né? Eu não sei. Pede 200 e... 150 gramas de queijo. Minas. Esse aqui é o queijo que a Vivi me deu. Então, qualquer queijo ralado, tá, gente? Eu ralei ele. Vou deixar a metade dele que eu vou ver se eu consigo fazer dois. Aí a farinha pede pra ser cessada, né? Então eu já deixei aqui pronto. E o ingrediente é 240 gramas de farinha de trigo. Eu não sei. Eu não tenho a medida aqui. Mas esse potinho, ele é 250 gramas. Então eu coloquei nele. Ainda eu vou cessar. Que a farinha vai... A farinha e o fermento vai colocar por último. Vai bater tudo no liquidificador os outros ingredientes. Aí 80 ml de óleo. Esse copinho, gente, que eu vendi a café. Ele é 80 ml exatamente. Eu vou pegar uma aqui pra vocês verem. Deixa eu dar pra vocês verem. Ele é exatamente 80 ml, ó. Tá vendo? Três ovos. Aí 250 gramas, eu coloquei um pouco menos. E 320 ml de leite. Aí esse copo aqui é de 400 ml. Aí eu coloquei e não coloquei cheio, tá vendo? Os ingredientes são só isso, gente. E uma colher de fermento. Eu tenho um pouco de fermento, eu não sei se vai dar pra fazer os dois. Mas se a Angela tiver, ela me presta. Ó. Tá aqui os ingredientes. Farinha de trigo, óleo, ovos, açúcar, leite e fermento. E o queijo. E eu vou fazer esse bolo agorinha. Já tô com o liquidificador aqui. Vou colocar todos os ingredientes. O óleo. 80 ml de óleo. Os três ovos. O leite. 320 ml de leite. Três ovos. 320 ml de leite. 240 gramas de açúcar. E o queijo, né? 150 gramas. 150 gramas de queijo. Ah, já que eu não tenho queijo fresco. Pode ser aquele queijo de pacotinho? Pode. Já fiz com aquele, gente. Não fica tão macio quanto ele, né? Mas não vai manteiga, não vai margarina. Vou bater tudo isso aqui até ficar homogêneo. Depois eu vou misturar com a farinha peneirada. Já vou colocar ela aqui pra peneirar. Depois que eu misturar com a farinha peneirada, vem o fermento pra finalizar e colocar no forno. Cessei aqui a farinha peneirada, eu vou colocar aqui agora e vou misturar. Vou colocar aos pouquinhos, porque eu tô achando que ficou muito, mas a receita fala assim, né? Vou mexer aqui e já volto. Deixa eu pegar aqui o negócio de mexer, gente. Vou mexer. Não, não, tá ficando bem homogêneo, né? A farinha cessada, ela é bem melhor, né? Não, gente, parece que a medida é essa mesmo, ó. Coloca mais. Vou deixar a receitinha aqui na descrição do vídeo, tá? E passando aqui na tela também, caso vocês perderem. Vou deixar aqui, ó, a receitinha certinha da quantidade. Mas é 150 gramas de queijo mesmo, 3 ovos, 320 ml de leite, 270 gramas de açúcar, 1 colher de fermento de... 1 colher de fermento, 1 colher de sopa, e 240 gramas de farinha de trigo. Eu coloquei um pouquinho a mais, eu acho que eu coloquei 260 gramas de farinha de trigo. E ficou uma massa bem bonita. Olha como ficou, gente. Ficou um carocinho, porque eu acabei colocando um pouquinho a mais, numa colherzinha, só que eu não sei se... Aí ficou esse carocinho aqui. Agora eu vou colocar... Ó, a massa ficou bem bonita. Agora eu vou colocar o fermento. Vou colocar aqui o pote com um copinho, né? Uma tampinha. Colocar um pouquinho a mais. Aí, que é pra formar a tampinha. Que é uma colher de sopa mesmo, né, gente? Ó, e já vou colocar... Já pré-aqueci o forno e você vai deixar no forno 50 minutos. Eu vou fazer duas receitas. Ó, ela fica assim mesmo, é a ralinha, mas ela... porque o ponto dela é esse. É esse aqui mesmo. Colocar aqui e... Já pré-aqueci o forno a 180 graus durante 50 minutos, tá? Coloca aqui e já volto. Gente, derramou a farinha. Ó, que desastre que aconteceu. Vou ter que trocar tudo isso aqui. Mas Jack sendo Jack, né? Família, acabei de tirar esse bolo aqui. Tá bem quente. Esse aqui eu acabei de desenformar. Mostrei pra vocês nos stories. Tá bem quente ainda, mas olha como ele tá fofinho. Ó, eu coloquei esse pedaço aqui pra vocês verem, ó. Ó, que fofinho. Façam aí, gente. Se vocês fizerem, quem gosta de bolo, quem pode comer bolo, pelo amor de Deus, me marca lá nos stories com o reposto. Ó, que fofinho. Ó, que delícia. Esse aqui ainda não desenformei ele. Mas, ó. Ele não enchou muito, gente, porque o meu fermento tava pouco. E aí eu pedi um pouco pra Angela. Só que o que a Angela mudou tava vencido. Aí eu mesmo assim, eu coloquei um pouquinho. Ó. Eita, esse daqui tá quente demais ainda pra tirar, gente. Arthur tá lá no banheiro, jogando com o pai. O pai lá fora, ele lá no banheiro. Mas, ó, gente, ficou fofinho também, ó. Aqui tá muito quente ainda. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É, um super beijo. O próximo vídeo vocês vão ver o torre que ele foi lá no tatuador, lá em Lucas Tatu, pra poder fazer uma outra tatuagem. E aí eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo, tá? É, ontem ele chegou já com a tatuagem pronta. E ele gravou o vlog pra vocês. E eu vou continuar o vlog aqui pra vocês também, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.